Os meus caros amigos aquário, ora bem, meus amigos aquário, para vocês, esta situação ligada com a energia do Kiran e do Marte que está a passar em Carneiro, está a passar para vocês na área que tem a ver com a comunicação, ok? E a comunicação significa, ah, desculpem, para quem também está a ver em relação ao mapa astral natal, eu estou-me a referir à casa número 3 e ao signo de Gêmeos, para quem tem que ir na casa 3 ou quem tem que ir no signo de Gêmeos, ok? Então o que acontece muitas vezes é que vocês realmente são pessoas que têm um potencial muito grande em termos de comunicação, de expressividade, como eu costumo dizer muitas vezes não levam desaforos para casa, não é? Põem cá para fora as vossas ideias, só que de alguma forma vocês não são reconhecidos, ok? Então isto muitas vezes até vos pode travar, porque tantas vezes as pessoas a não reconhecerem o vosso potencial, vocês já começam a acreditar que não têm esse potencial, já começam a acreditar, tipo, ah, afinal, eu se calhar não tenho muito jeito para falar, se calhar não tenho muito jeito para exprimir-me, se calhar não tenho muito jeito, não sou muito inteligente e começam a diminuir-se porque não há reconhecimento externo, porque os outros não vos valorizam, vocês acham que é assim e que não têm valor, ok? Então há aqui uma necessidade de vocês compreenderem que esta movimentação planetária agora vai mexer com esta área da comunicação e vai-vos fazer ver que vocês não precisam do reconhecimento externo, que vocês podem de alguma forma ser vocês próprios a reconhecer esse valor, ser vocês próprios a reconhecer esse talento de comunicação e quanto mais vocês entenderem isto, quanto mais vocês sentirem que os travões que estão a sentir em termos de comunicação não são para vos tolir, mas sim para vos deixar ainda mais fortes, mas sim para vos fazerem entrar lá dentro, descobrir talentos e perceberem que são muito mais inteligentes do que aquilo que estavam a pensar, que são muito mais expressivos do que aquilo que estavam a pensar e, sim, valeu a pena passar por este trânsito e aproveitar alguma coisa para perceber que o verdadeiro valor da vossa comunicação e da vossa expressividade está dentro de vocês e não fora, ok? Então pensem sobre esta questão, reflitam sobre as experiências que vos vão acontecer e depois agora deixem aqui embaixo nos comentários que eu também vou gostar de saber o que é que vos aconteceu.